Já tô no Havaí, agora vai rolar Joss, das ondas grandes. Começa amanhã, mas a galera tá preparando tudo aqui. Tchau, tchau. Começou o dia aqui em Joss, as ondas estão gigantes, vai ser irado. O dia todo de ondas gigantes, as ondas só aumentam durante o dia. Então, bora lá, dia chuvoso, uma lamaceira aqui. Mas bora aqui, vai ser irado. Final de tarde, vai estar imenso. Tô morrendo. Agora eu tô começando, só assim, ó. Vai ser sinistro. Galera, prepara, hoje vai ter show. Tchau. 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 Tchau, tchau. O evento agora tá off porque as condições não estão muito favoráveis pra pegar na remada. E aí chamaram off, mas tá rolando a sessão de toe-in. Vamos dar uma olhada ali. Filma também a toe-in, tá gigante aí. Filma também, tá gigante. Filma também, tá gigante. Filma também, tá gigante. Vamos descer aqui que o Lucas vai entrar pela água aqui. E tá tudo escorregadio. Já caiu uma vez. Aventura tensa aqui. Ah, meu pezinho, como é que tá? Tá na lama aqui. Vai se sujar. Olha o bumbum do câmera. Caraca, Felipe. Já era. E aí, Carlos, eu acho que agora é a pior parte agora. É mais inclinada. Ah, ele tava escorregando muito, né? Pô, eu vim de patins, parecia assim, ó. E aí, eu vim de patins. 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 Subiu o T-Roof. O que é isso? Fácil, né? Eu nunca senti tanta felicidade de chegar ao topo. E uma montanha. E aí, eu vim de patins. E aí, eu vim de patins. Quando eu vi a série, eu remei numa amareleia. Eu falei a segunda. Eu falei, ah, não. Agora eu não vou amarelar. Fui. Quando eu fui, cara, a prancha já começou a voar de uma forma assim que eu falei, ih. Babou. De cabeça. Mas o pior não foi nem a vaca. O pior estômico foi logo depois. Quando eu subi, tava caindo uma bomba. E a bomba quebrando na minha frente. Eu só respirei e falei, mais uma. Mas valeu a pena, valeu a pena. A gente vai sair daqui agora, vim pra casa. Mas vamos tentar, né? Porque tá todo mundo ficando entolado ali com o carro. Porque tá muita lama. Então, bora lá. Vai ter a primeira tentativa aqui agora. Acho que vai dar ruim piscar ali. Tchau. 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 Dê muito, driver! Segundo dia aqui do Joss, e hoje eu vou no barco. Essa é irada. Bora lá, cafézinho aqui. Vamos! Tchau, tchau! 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 E aí